Desconfie de todo retardado que diz que uma democracia é uma ditadura, pois se porventura houver uma ditadura, esse retardado poderá dizer que isso é um mal necessário, na maior cara dura, enquanto você, ainda indignado, não poderá mais se expressar sob pena de tortura. Esse poema que eu acabei de compor serve para ilustrar que essa narcomiguchice que está tendo por aí, no momento social que estamos vivendo, deixou de ser só uma coisa de gente idiota e passou a ser uma coisa que pode pôr em risco a ordem pública. Então se eu não tinha falado sobre essa idiotice antes, eu me vejo obrigado a falar agora. Vamos lá. Vou ler para vocês um pequeno trecho de A República de Platão no livro oitavo. Desculpa, mas nesse vídeo eu vou ter que ler. No ponto, o capítulo 14. Então a princípio você tem que entender que isso não são as minhas palavras. Nesse livro aqui, A República, é Platão falando por Sócrates. E aí depois eu vou dar a minha opinião, que concorda com isso aqui. Será que a busca insaciável daquilo que a democracia define como seu bem também a leva à ruína? Diz-me, o que a define? A liberdade? Falei. Em uma sociedade sob governo democrático, ouvirás dizer que isso é o que há de mais belo. E por isso, só nela deve morar quem é livre por nascimento. Ouve-se, é muito frequente essa afirmação, disse. Então, disse eu, ouve o que eu ia dizer agora. A busca insaciável de tal bem e a indiferença por tudo mais, traz alterações também para essa forma de governo e cria condições para que seja necessário recorrer à tirania? Por tirania aqui você pode ler muito bem ditadura, tá? Como? Disse. É o que fazem, disse. Aos que se submetem aos governantes, falei. Os cidadãos insultam, tendo-os como pessoas que optam pela servidão e que nada valem. Numa cidade desse tipo, não será forçoso que a exigência da liberdade abranja tudo? Como poderia deixar de ser? E que ela, meu amigo, penetre no interior das casas, disse eu, e finalmente chegue até os bichos fazendo nascer a anarquia? E mais pra frente. Sabes o que é mais importante em tudo isso? Eis, meu amigo, bela e vigorosa, a raiz de onde, parece-me, nasceu a tirania. Vigorosa sem dúvida, disse. Mas e depois? A mesma doença, disse eu, que nasceu na oligarquia e a destruiu, ganhando maior frequência e maior gravidade por causa da licença reinante, torna a democracia uma escrava. E realmente, o agir com excesso costuma resultar numa grande mudança para a direção oposta. Ao que se vê, a liberdade excessiva passa a servidão excessiva para o indivíduo e para a sociedade. E aí, você acha que Platão era um mago profeta? Não. O que acontece é que esse anarco-amiguchismo que está tendo aí, é um fenômeno social. Resultado de acontecimentos sociais que normalmente acontecem na história. Sabe, causa e consequência. Então esse anarco-amiguchismo que está rolando por aí, não tem absolutamente nada de novo revolucionário. É o resultado de um governo democrático mal feito. E aí, se a população engole essa bosta, vem o resultado mais do que claro. E aí vem a situação de inevitável conflito civil que começa a ocorrer. Onde quem tem alguma coisa, começa a ser acusado de estar macomunado com os órgãos de poder, com os oligarcas. E aí vem mídia, vem banco, vem tudo. Que é o que o pessoal começa a hostilizar, começa a agredir, começa a destruir as coisas. Não podem deixar de defender-se, creio, aqueles cujos bens foram tirados. Tomam a palavra no meio do povo e agem com os meios que tem a mão. Mas enfim, quando veem que o povo, não por vontade própria, mas porque é ignorante e é enganado por seus caluniadores, tenta prejudicá-los, é aí que, queiram ou não, eles se tornam realmente oligarcas. Isso não acontece por própria vontade deles, mas também esse mal neles injeta aquele zangão ao picá-los. O zangão que ele fala aqui são os demagogos, que ficam estimulando a anarquia. Ficam falando, ah, não tem que ter governo, tem que destruir tudo mesmo e não sei o que. É. Daí nascem denúncias, processos e lutas entre uns e outros. E o povo não costuma ter como seu defensor um único homem a quem nutre e faz crescer? Ah, isso é evidente, disse eu. Se o tirano viceja, a raiz de que ele brota é a desse protetor e não de outra qualquer. Então, pense duas vezes antes de cair na demagogia de pessoas que ou são safadas ou que são ignorantes mesmo. É como eu disse no vídeo anterior que eu fiz sobre os protestos. Não há sociedade sem governo. Ao eliminar o Estado, vai haver um governo da mesma maneira. Quem está prometendo aí mil e uma liberdades é simplesmente mentiroso ou ignorante. E só convence as pessoas porque esse discurso é demagogo. Apela para o ego das massas. E aí a consequência disso tudo é a baderna. E diante da baderna, assume-se uma ditadura. Isso é normal na história. Então, pense duas vezes antes de ficar estimulando a baderna a ir no Facebook, no YouTube, onde for. Tá entendendo? Se você pegar a política de Aristóteles, quando ele está falando do último ponto do capítulo 9, que fica situado no livro 3, o capítulo das diversas formas de governo, e o ponto é a democracia, ele diz o seguinte. E aqui eu vou ler só nos pontos mais relevantes. Não se deve, como costumam fazer certas pessoas, definir simplesmente a democracia como um governo em que a maioria domina. Quem fala isso muito bem é Kelsen lá no livro dele da democracia. Não se deve aplicar o Vox Populi, Vox Dei. Isso é dar um caráter transcendental à maioria. A maioria também erra. A maioria também pode ser induzida. E é por isso que sim, o judiciário, o STF, tem que vetar decisão da maioria. Tem que vetar leis inconstitucionais. Ninguém pode estar acima da lei. Ainda que fosse democracia direta. E é por isso que eu tenho medo de democracia direta. É bom ressaltar nesse ponto. Porque na democracia direta, se ela for limitada por uma decisão do STF, que considera que alguma lei que a gente põe lá seja inconstitucional, é muito mais fácil dos demagogos começarem a falar mal dos magistrados e tentar invalidar uma decisão do STF, fazendo que uma democracia direta acabe sendo sim uma ditadura da maioria. Mas isso é outro assunto e depois eu falo disso com mais calma. Mais pra frente um pouquinho, Aristóteles diz Mostremos agora como a democracia se divide ela própria em várias espécies. Nós as distinguiremos, conforme todas as pessoas do povo participem do governo, ou apenas algumas, com exclusão das demais. E aí ele coloca uma primeira espécie, que é a espécie sensitária, que só quem tem capacidade política é quem tem certa grana. A segunda é um sistema onde todo mundo pode votar, mas só quem é elegível é quem é de fato rico. A terceira espécie é onde todo mundo pode se eleger, mas ninguém recebe pelo cargo que exerce como político. E a quarta espécie é a nossa, a que todo mundo pode se eleger, e quem exerce a função política recebe pra isso. Vamos lá! A quarta é aquela que se introduziu em último lugar nas cidades que se tornaram maiores e mais opulentas do que eram nos primeiros tempos. Ela exibe a igualdade absoluta, isto é, a lei coloca os pobres no mesmo nível dos ricos, e pretende que uns não tenham mais direito ao governo do que os outros, mas que a condição destes e daqueles seja semelhante. Ou seja, tenhamos uma igualdade política. Tanto os ricos quanto os pobres têm que ter direitos. É assim que deveria ser. Pois se a alma da democracia consiste, como pensam alguns, na liberdade, sendo todos iguais a este respeito, devem ter a mesma parte nos bens civis e principalmente nos grandes cargos. Os bens civis aqui são bens públicos. E como o povo é superior em número e o que agrada a pluralidade é lei, tal Estado deve necessariamente ser popular. Mas se todos são indistintamente admitidos no governo, é a massa que se sobressai. E aí ele dá uma explicação aqui muito característica daquela época, que não bate com a nossa realidade. Porque ele coloca que os ricos teriam que ficar cuidando das suas empreitadas, e aí não poderiam participar da política. Enquanto os pobres assalariados teriam mais condições de participar da política. Isso não acontece na nossa realidade, mas ainda assim a voz popular é mais escutada, simplesmente por causa do número mesmo. E aí acontece, como aconteceu aqui no Brasil, a eleição de um operário, que é a eleição do Lula. Que além disso, acabou tendo uma política populista, o que acabou dando força para o partido do PT. E aí o partido do PT, com tanta força, teve espaço para se aproveitar do sistema à torto e à direito, e ainda assim continuar com o apoio popular. O que começa a causar uma revolta muito grande na classe média, porque a classe média não recebe os benefícios da base da pirâmide social. Pelo contrário, é ela, em sua maioria, que banca esses benefícios. E aí ela começa a ficar revoltada. É nessa situação que nós estamos hoje. Mas tirando essa pequena diferença entre o que o Aristóteles falava de lá, e essa nossa versão, que acaba resultando no mesmo que ele diz aqui, ele fala depois, E é isso que a gente está observando. A base da pirâmide social recebe o mínimo para não se revoltar. Você tira a galera da inanição. O que é bom, tá? Isso é muito bom e tem que ser feito. Mas quem sustenta isso aqui é a classe média. E a classe média, ao mesmo tempo, vê que os governantes, que conferem a estabilidade social, dando alimentos para a base, às custas da classe média, vê também que os governantes são pessoas que são privilegiadas, e não bastasse isso, se corrompem na função que estão exercendo. E se corrompem, beneficiando o topo da pirâmide, que são empreiteiras, banqueiros e blá blá blá. E é disso que se trata a movimentação social que temos hoje. É uma revolta da classe média, porque é ela que tem segurado esse país. Pois é dela que são tirados os impostos, que servem de alimento para a base da pirâmide social. O que tem que ter. As pessoas têm que comer mesmo. Porque se deixar a base ao léu, a sociedade não se sustenta. Tenha certeza disso. Mas além disso, ela acaba observando privilégios do topo da pirâmide social. E aí vem a revolta. Sim, por mais que as pessoas queiram colocar caráter pejorativo a isso, não tem como negar. Isso é uma revolta de classe média. Então vamos pular aqui, para o livro quarto, no capítulo 16, das revoluções próprias às repúblicas. Logo no primeiro ponto, causas das revoluções na democracia. A principal causa nas mudanças é, nos estados democráticos, o atrevimento dos demagogos. Caloniam os ricos, uns após os outros, e os obrigam a fazer coalizões. E aí ele explica como acontecia essa demagogia, aquela época, e dá exemplos, inclusive. Foi com tais maldades, que forçaram em cos os nobres a conspirar e destruir a democracia. Em Rhodes, distribuíram aos soldados, todo o dinheiro proveniente dos impostos, e impediram que os capitães das galerias, recebessem o que lhes era devido, acusando-os de vários ilícitos. Para evitar então a punição, os acusados foram obrigados a conspirar contra a democracia, e a derrubaram. A democracia de Heracleia, também deveu a ruína, a seus demagogos. E ele continua, Em Megara, o mesmo resultado. Os demagogos baniram a maioria dos nobres, a fim de obter o dinheiro dos confiscos de seus bens. Os bandidos viram-se em número bastante elevado, para fazer-lhes guerra. E então, os bandidos fizeram-se em número bastante elevado, para fazer-lhes guerra. Venceram o povo, voltaram à cidade, e estabeleceram a oligarquia. De modo semelhante, Tracímaco arruinou a democracia em Cúmas. Se prestarmos atenção, constataremos que as mesmas revoluções, acontecem em todas as partes da mesma maneira. Para bajular o povo, Ah, vou te dar liberdade! E mais para baixo um pouco ele diz, Antigamente, quando o mesmo personagem era demagogo, e general do exército, as democracias, não deixavam de se transformar em estados despóticos. Com toda certeza, os antigos tiranos, originam-se dos demagogos. Então, muito cuidado, porque isso é sério. Antes era só um bando de retardado falando merda, porque não entende nada de sociologia, nada de direito, nada de absolutamente nada relacionado às ciências humanas. Mas agora, frente à situação social em que estamos, ao contrário do que um monte de gente está dizendo aqui, eu já esperava, eu criei esse canal para falar de religião, caso não tenha notado ainda, porque eu sei que isso é um mecanismo de manter as pessoas inertes, aceitando as coisas como são. E é por isso que eu sempre dedico tanto tempo a debater o assunto, não só porque eu gosto de debater o assunto, mas porque eu sempre soube que essa movimentação seria necessária para uma transformação que eu saberia que viria, eu só, obviamente, não saberia quando. E eu estou muito feliz que tenha chegado tão próximo de mim. Mas a gente não pode deixar um bando de retardado fazer a gente jogar tudo por água abaixo por ter preguiça de ler. Essa bobagem de anarcomiguchismo que está correndo por aí é um fato social que vem nas costas de toda essa mudança que nós estamos fazendo, como eu disse já desde o comecinho lá dos meus vídeos, que vem inevitavelmente por causa da internet. Então, por favor, não deixem as nossas conquistas irem por ralo abaixo por pura ignorância. Essa é uma oportunidade única que nós construímos, todos nós, que estamos nesse processo de debater com as pessoas e divulgar ideias e de conversar na internet. E por isso temos que tomar muito cuidado com esse momento, pois nós seremos os responsáveis de transformar isso num grande show que não leva a nada, numa coisa boa que traga ótimas melhorias ou numa demência que destrua a nossa sociedade que temos aqui no Brasil hoje. Que por mais que você reclame, pelo menos não é uma porra de uma ditadura maluca. Então eu te peço encarecidamente, tenha cuidado com as opções que você vai tomar. Por favor, tá bom? Paz pra todos. Paz pra todos. Vamos lá.